Aí ó, de volta na oficina PA aí ó Mostrar agora o Fiesta pintado E aí ó Como é que ficou o danadinho Tudo certinho, ó, a coluna Nenhum tremidinho Vê se o caixa aqui tá com falha Nenhuma falha, tá vendo? Olha lá Tem que as mãos ainda estão no lugar Podem ver que tá Tudo bem pintadinho, tá vendo? Não tem nada de falha Tá com a traseira Já tirei esses Esses negocinho aqui, ó Se não depois dá problema Aí ó Ficou zero Nada de sujeira Uma caixa podre aqui Aqui tava podre Certinho Né Tá na frente também Zero Zero Aqui, vou mostrar pra vocês aqui O cantinho também Tá vendo? Tudo pintado Pintado É isso, trabalho da oficina PA Fica com Deus aí Curte nossos vídeos aí Fica com Deus Tchau 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 Tchau